O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos lançou a campanha do Agasalho 2017. A expectativa para este ano é arrecadar 80 mil peças entre cobertores e roupas para adultos e crianças. Calçados também podem ser doados. Quem quiser participar desta ação, basta procurar as caixas da campanha que estão espalhadas pela cidade. Os principais pontos de arrecadação são a Prefeitura e a Câmara Municipal. Para este ano, o tema da campanha é Quem Ama Doa, Quem Recebe, Agradece. É extremamente importante essa campanha, se a gente for ver dos dois lados. Do lado de quem recebe, vai ter um inverno mais aconchegante e vai ficar eternamente agradecido. E do lado de quem doa, no meu modo de ver, o próprio ato de doar faz uma felicidade para o nosso próprio coração.